então pessoal hoje a aula vai ser sobre lei de faraday tá é essa lei de faraday tá e qual que é a importância dela o nosso dia a dia vamos pensar o que a gente estudou até agora tá o que que foi o que a gente é estudou até esse momento nós estudamos campos que não variam no tempo né nada varia no tempo se as correntes não variam no tempo e as cargas né não se movimentam de tal forma que é não muda a distribuição de cargas né é a gente tem campos estáticos né campos elétricos e campos magnéticos estáticos e essas quatro equações aqui elas descrevem completamente o nosso o eletromagnetismo vamos dizer a eletrostática e magnetostática né a lei de gauss a lei de gauss do magnetismo a conservação né o campo conservativo ea lei de amper né vamos ver então o que acontece quando a gente deixa as coisas se movimentarem tá e aí vem nosso excelentíssimo faraday faraday é e eu o considero né e né isso também é é algo que outros isso também considera um se não o mais mais importante mais um dos mais importantes experimentalistas em física tá ele a princípio ele não era formado em física em si mas ele ele conseguia fazer experimentos né ele tinha uma técnica experimental desenvolvida por ele mesmo que era impressionante tá e várias dos fenômenos que a gente e ele estudou vários fenômenos envolvendo campos eletromagnéticos né mas envolvendo várias coisas então por exemplo as leis fundamentais da eletrólise a eletrólise é a gente usa bastante isso em baterias né eletrólise principalmente baterias líquidas usam essas leis né e a gente consegue também passar para sólidos mas é mais comum em baterias é mais fácil de visualizar estão por exemplo bateria de carro essas coisas assim usam esse tipo então foi ele que desenvolveu é a parte que a gente viu do dia elétrico foi ele que desenvolveu o dia magnetismo que é a gente vai eu comentei tem alguns comentários tal a gente não estuda muito isso não mas tem alguns comentários tem um até um exercício que a gente vai ver quando a gente é na semana que vem então é mas a ideia de a gente tem aquele comportamento do comportamento é do dia elétrico né só porque pro campo magnético tá a gente tem também é como que campos materiais né é magnéticos podem afetar o campo eletromagnético a luz né e a lei de indução de farada que é o que a gente vai falar hoje tá a gente vai se focar nessa as outras vocês vão ver a gente já viu mas tem o nome dele tal mas quem leva a gente é quem leva o nome né a lei que leva o nome dele é a lei que a gente vai estudar hoje e talvez a lei dele é a os estudos dele né foram essenciais pro pra existência do mundo moderno né a gente pensa nos problemas por exemplo que tá tendo no amapá que acabou a eletricidade lá né durante um bom tempo tá intermitente e aí você vê o quão a gente dependente da eletricidade nos dias atuais né é algo como o dado né é algo é aquela tecnologia de fundo que a princípio você não vê ela mas quando ela falta você vê o quão importante ela é pra sua vida né e a lei de fara deitar por trás de praticamente todas as formas de conversão de energia para energia elétrica né então hidrelétrica converte energia potencial para energia elétrica as termos é é elétricas eólicas e termos nucleares que eles convertem o movimento né de um gás passando um gás um líquido né passando por turbinas e esse movimento vai vai gerar a conversão para eletricidade e em todas as outras energias são também são dessa forma talvez a exceção atual que a gente tá começando a usar mais que é que não usa a lei de fara de diretamente é a energia solar que são outros mecanismos né é o efeito fotoelétrico outras coisas que que usam mas em outras situações em outras situações todas vão estar por trás da lei de fara de então veja a importância da da tecnologia de fara de né é da da dos estudos do de fara de para a tecnologia atual né então se a gente for pensar né é a gente numa terra elétrica é independente de que tipo de termo a gente está falando é nós temos um diagrama né é isso aqui é algo que vai acontecer e é um esquema parecido praticamente para todas aqui é de uma termo nuclear mas as outras é praticamente só muda o combustível né então óleo carvão lixo biomassa ou material radioativo aqui no caso o que a gente tem tá nós temos algo que fornece energia então o nosso combustível né aqui a gente está falando de material radioativo isso vai esquentar um líquido tá geralmente esse líquido é água mesmo ou alguma 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 água com alguma coisa ou água água de alterada né com o deutério que é o hidrogênio com o núcleo com o nêutron também no núcleo alguma coisa assim esse vapor geralmente né sai ele vai movimentar uma turbina né e aí depois é resfriado e o ciclo fecha essa água não vai para o essa água ela fica radioativa porque ela tem contato quase direto com o material radioativo mas é ela ela é um circuito fechado né o que o circuito aberto é o resfriamento que a gente por exemplo em angra do 6 que é no litoral é quem resfria esse líquido né para formar o ciclo é a água do mar mesmo e aqui onde que está a parte da lei de faraday no gerador elétrico então tem algo que essas turbinas fazem movimentar algo dentro desse gerador e esse gerador converte esse movimento em eletricidade tá e é isso que e aqui que é que entra a lei de faraday é onde a gente vai nos focar hoje tá então o que o que que a gente tá 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 vendo né o que que o experimentos da eu caí vocês estão aí pessoal 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 vocês estão aí ainda parece que deu uma oscilada aqui na internet vocês estão me escutando é onde é que eu tava então a tá é o que que o o faraday viu a só uma coisa é interrompeu agora depois que eu mudei para esse slide correto só pra ver se a gente perdeu tá beleza então é o que que os experimentos de faraday mostraram tá a gente é eles mostraram que se eu movimentar um imã perto de um circuito isso faz com que gere uma força eletromotriz dentro no circuito tá se eu colocar o imã parado no próximo do circuito nada acontece eu tenho que movimentá lo tá pode ser um um imã pode ser uma bobina que também gera um campo é nada vai acontecer se se eu tenho que ter a variação do campo magnético no tempo tá eu tenho que ter a variação do campo magnético no tempo perto do circuito tá aqui também mostra é tipo se eu ligar o circuito né aí vai ter uma corrente intermitente até chegar na corrente final e esse tempo a gente consegue visualizar também aqui então quando a gente liga e desliga a gente vai ver esse efeito tá então aparece uma força eletromotriz e essa força eletromotriz está relacionada à variação do campo magnético perto do circuito que a gente está ali está medindo essa força eletromotriz tá bom a outra coisa que o que o fara daí também mostrou é que se a gente rodar o né inclinar o circuito né pensa num circo no aqui por exemplo se fosse uma um circuito quadrado né se eu começar incliná lo em relação ao campo magnético e o campo magnético é constante e eu inclino o circuito é o movimento o circuito no tempo rodando ele eu também vou ter uma variação do campo magnético eu vou ter uma força eletromotriz aparecendo desculpa no circuito o então se eu se eu vario a área né aqui na verdade o fluxo eu vou ter também uma força eletromotriz aparecendo então a gente tem a gente pode ter uma variação do tempo do 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 campo magnético no tempo uma variação da vamos dar área no tempo né aqui a área o módulo da área não muda mas veja que a inclinação muda a gente tem uma variação do da direção da área então variação temporal também tá então essa dependência da força eletromotriz ela está relacionada não só o campo magnético não só a variação da área mas ao fluxo do campo magnético tá e aí aqui a gente vê direitinho né o campo magnético está constante a área está constante e se eu tô por exemplo movimentando o o o circuito em relação a uma área que tem campo magnético então por exemplo eu tô tirando o circuito né aqui ou eu tô movimentando onde tem campo magnético e e tudo tá fixo mas o fluxo dentro do circuito ao longo né é da da área definida pelo circuito varia mesmo campo magnético não variando mesmo a área do então veja que nessa situação o que está variando é o fluxo não é nem o campo magnético sozinho nem o a área sozinha né então a gente tem essa situação tá então aqui fica bem claro nesse exemplo que o que está variando é o fluxo magnético e o que que a força o que que a lei de faraday nos diz a lei de faraday nos diz que a força eletromotriz é proporcional à variação do fluxo magnético tá então é se eu tenho um circuito aqui por exemplo definido por c eu vou ter eu vou ter uma área definida né por esse por esse caminho né formado pelo circuito onde esse caminho a borda da minha área e o fluxo magnético vou calcular em relação a essa borda em relação a essa a essa superfície definida pela borda por essa borda se tá então a gente tem essa essa proporcionalidade tem uma com uma o sinal de menos aqui que a gente vai discutir depois tá o que é a gente chama esse sinal de menos de lei de lenço tá porque essa lei de lenço ela